Vamos ver o quadro fazendo a diferença. Nossa equipe foi para a zona rural de Maringá, onde a dona Natalina está morando, só que ela está passando dificuldade. Ela não tem uma cama hospitalar que daria um pouco mais de conforto para ela. Ela utiliza também fraldas, fraldas geriátricas. E as vizinhas, as pessoas falaram, Salsicha, manda a equipe aqui para a gente tentar ver se a gente consegue ajutar ela. E a nossa equipe foi. Vamos ver? É o nosso quadro fazendo a diferença de hoje. Cama hospitalar, pode ser que alguém tenha em casa e que não está utilizando. Seja uma pessoa de bom coração. Você não quer emprestar? Coloca a reportagem no ar do Fazendo a Diferença. Hoje o Fazendo a Diferença veio aqui para a área rural da cidade de Maringá. Estrada Ibipitanga. Depois do Parque Hortência, a gente chegou até essa propriedade rural para poder contar a história da dona Natalina. Que desde 2013 vem sofrendo bastante com algumas rasteiras do destino e da vida. Em 2013 ela foi diagnosticada com câncer de mama. Enfrentou o câncer. Mas em 2015 sofreu dois AVCs. E se não bastasse isso, em 2017. No ano passado foi diagnosticada com Parkinson e também Alzheimer. E agora ela vem sofrendo bastante com essas doenças e pede a nossa ajuda. Precisa da ajuda do quadro fazendo a diferença. Por isso que nós estamos aqui. Estamos chegando na casa dela e vamos conversar com a Jane. Que está nos aguardando já e a dona Natalina ali também. Tudo bem, Jane? Como é que está? Tudo bem? Oi! Uma doença assim, que eu não conhecia, né? Não sabia como que era, né? Então assim, eu estou aprendendo e na prática, né? Cuidando dela e aprendendo tudo que a doença faz com a pessoa. Dona Natalina já nos espera na varanda. Apesar de sofrer com inúmeras doenças, a idosa se mantém firme e impressiona pelo otimismo. Agora eu estou bem. Graças a Deus. Estou vendo que a senhora é muito sorridente. Você sorriu, é muito simpática. Obrigada. Que se a gente for se entregar, senta num canto, não levanta mais, porque é tudo na cama, né? Como é que foi o diagnóstico do câncer de mama em 2013? De lá pra cá, foi assim, muito difícil pra vocês essa série de doenças que apareceram? Foi muito difícil, sabe? Porque assim, é uma coisa que você não espera, né? De repente eu estava numa clínica com a minha mãe, né? E ela colocou a mão no seio. E eu falei, o que que foi, mãe? Aí ela falou, ah, tá doendo. Eu, quando eu coloquei a mão no seio dela, tinha um caroço enorme. Falei, mãe do céu, vamos fazer esse exame agora que ela estava fazendo uma tomografia. Aí, no outro dia, eu já levei ela ao médico, né? E já detectou na hora. Falou, não, é biópsia. Fez a biópsia, câncer maligno. Tirou o seio, né? Mas, graças a Deus, ficou viva. Aí, quando foi 2015, deu dois AVC nela. Deu um AVC, com 15 dias deu outro. Aí, de repente, quando foi em 2017, apareceu isso, né? Ela começou a não andar, a ter dificuldade pra andar, jogando as pernas. Eu não entendi aquilo. Eu achava que era do AVC, né? Até eu descobri que eu tinha que passar ela no neurologista pra falar que era um Parkinson, né? Foi difícil. O Parkinson, você vê, enrijece os músculos, né? Ela não tem movimentos, né? No braço, nas pernas e tal. E, agora, o Alzheimer, ela fica esquecida, perde a memória. De repente, lembra de coisa lá, ah, 50 anos atrás. Mas, coisas recentes, ela não lembra. Qual que é a dificuldade pra cuidar dela? O que você mais necessita hoje, sabendo do dia a dia, são fraldas? É a cama pra facilitar no cuidado em levantar, já que ela não tá andando mais? Sim, é a cama. Nossa, a cama é uma coisa assim que eu preciso mesmo de uma cama hospitalar. Porque eu não tenho como movimentar ela, né? É difícil, quer dizer, tem como tem que eu tô cuidando, né? Faz um ano já, vai fazer um ano que ela tá assim, em maio. E eu mexo com ela assim, dormindo onde ela dorme. Mas o que a gente precisa mesmo, que ela precisa de uma cama hospitalar. Uma cama que levanta, né? Que possa levantar o corpo pra ela estar sentando na cama. Mas o trabalho é uma criança, né? É um bebê grande, a minha mãe. Né, mãe? E ela chega a perguntar se eu sou a mãe dela. Ela já me perguntou, você é a minha mamãe? Consequência da doença. Consequência da doença. Se eu conseguir essa cama, foi uma bênção de Deus. O que vai melhorar pra senhora? Aí tudo, né? Pra levantar, assim, né? Pra se alimentar. É difícil, né? É difícil, né? Só Deus pra ajudar a gente, né? Essa amiga da família que visita sempre a casa, conta sobre as dificuldades enfrentadas por Jane ao cuidar da mãe. A cadeira é bom, mas você tem que colocar e tirar. Pra você alimentar, você tem que levantar. Então, realmente, por ela ser sozinha, se ela tivesse uma empregada, uma filha, uma amiga que viesse com frequência, eu moro em Maningá. Ah, eu venho esporadicamente aqui, né? Mas eu acompanho quando vai pro hospital, quando volta, como que tá, ligo sempre. Se eu conseguir fraldas também pra ela, né? Que ela compra, né? A gente compra as fraldas. E não é barato, é caro, né? E o salarinho dela, que ela é aposentada, né? Mas o salário dela, mal dá pras fraldas e os remedinhos que faltam, né? Que tomam remédio também, tem remédio que é comprado, não ganha todos. E eu tive essa oportunidade de ganhar a cama, ganhar alguma coisa, já ajuda bastante, né? E aí, será que não tem alguém que tá nos assistindo que tenha ou que saiba que de alguém que tem uma cama hospitalar pra doar ou pra emprestar pra essa senhora? Porque você viu na reportagem que ela fala que a situação dela vai melhorar com a cama hospitalar. E aí? Eu não tenho cama hospitalar. Há mais ou menos um ano e pouco atrás, uma pessoa acabou doando uma cama hospitalar pra uma outra família. A gente fez o intermédio, mas foi a única vez que a gente pediu cama hospitalar. Você tem? Liga pra nós. 3, 2, 18, 72, 26. 72, 72, que é o final aí, 26, você fala direto com a nossa produtora. A Jéssica tá aqui. Liga, fala, Jéssica, eu tenho uma cama hospitalar, eu posso doar. Vamos ver? Eu não sei isso. Dá uma olhada ali, ô Anny, nos armários nossos ali que eu guardo algumas coisas, vê se tem alguma fralda geriátrica. Um pacote de fralda lá, dá uma olhada lá pra mim, fazendo um favor. Se alguém puder doar, hoje é quinta-feira. Eu vou ver pra qualquer coisa, como é lá, é sítio, né? Na sexta-feira, o Evandro, será que o Evandro daí poderia levar lá? Ou no final de semana. Então eu vou fazer o seguinte, se você pode doar fralda geriátrica e quiser trazer até amanhã aqui na RIC TV, aí eu vejo alguém no final de semana pra ir lá, porque o Evandro trabalha no final de semana e ele já sabe o endereço, aí ele leva as fraldas geriátricas lá. Eu vou comprar também algumas fraldas geriátricas. Acho que tem aqui um pouco. Tem, mas aqui é três pacotes. Três pacotes de fralda que tem só aqui dentro dessa sacola, tá? Então, aqui tem três. Tem um pacote aberto, mas não tem problema. Deixa aqui. Aí eu compro uns três, quatro pacotes. O C ajuda com mais uns dois, três pacotes aí. E o que nós juntar aqui, eu peço pro Evandro levar no final de semana lá pra ela. E se alguma pessoa tiver uma câmera, uma cama, pra doar, com certeza vai ajudar bastante no tratamento dela. Tamo junto? Tô esperando a sua ligação, hein? Vamos ver se vem alguma notícia positiva, tá bom?